Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vlog, a mais um vídeo, né, aqui no canal. E eu tô gravando assim, porque eu ainda tô aqui no meu trabalho, e hoje eu vou ir fazer compra e eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu vou comprar, como que é a compra do mês lá em casa, e vocês vão ficar por dentro de tudo. Então eu vou fazer um vídeozinho legal, mostrando, e no mercado, comprando as coisas, eu vou mostrar preço e essas coisas. E quando eu chegar em casa, eu também vou mostrar tudo direitinho pra vocês, quando eu for guardando, tá? Tô gravando assim, gente, que eu botei aqui em cima, porque eu tô no shopping, então passa um monte de pessoas aqui atrás. Mas enfim, gente, tô indo pro mercado agora, e vou mostrar pra vocês quando chegar lá. Todo mundo tá me olhando pro mercado, né, mas enfim, eu vou chegar quando eu vou fazer compra no supermercado, todo aqui dentro do shopping mesmo, e é nesse aqui, ó, no Bramil, vou mostrar pra vocês melhor. Esse aqui, ó, não é tão caro, e as coisas são muito boas também, aí eu vou fazer aqui mesmo. Vou pegar o carrinho aqui, ai, não vai lá, tô pegando. A Antônia daqui a um tempo vai tá nesse carrinho, gente. Então, gente, eu trouxe uma lista, e agora eu vou ver o que precisa, né, o que eu preciso. Eu vou ver o que tem, e vou começar pelo básico, que é o arroz, o feijão e essas coisas. E daí eu vou tentar gravar pra vocês. Até que enfim eu achei aqui o arroz e essas coisas. Fiquei uma hora procurando, e achei agora. Eu vou pegar esse aqui, o palmares, e ele é o tipo 1, eu vou levar ele, tá bem baratinho, tá 1,90. Aí eu vou levar dois dele. Cheque. Gente, eu vou terminar de pegar aqui arroz e feijão, essas coisas que é a base com o feijão, vou pegar esse aqui. E daí depois eu mostro pra vocês o que eu peguei, tudo que eu peguei, entendeu? De base, porque aí vocês veem direitinho, né, é mais fácil. Vou pegar dois desse aqui, porque esse aqui é bom. E aqui, arroz, comprei dois, feijão, comprei um vermelho e dois preto. Comprei carofa e duas açúcar, opa, falhou minha voz, açúcar cristal, porque a gente usa essa, que é um pouco mais saudável, né? E uma lata de óleo, porque o óleo dura dois meses, né, em casa, uma lata dessa, sério. A gente gasta muito pouco. E agora eu vou pegar o resto, né? Mas eu parei pra ir mostrando aos poucos pra vocês, pra vocês terem uma noçãozinha. Então bora pegar leite agora. Vamos ver um que esteja mais em conta, né? Ali, o barra mansa, gente, esse leite é muito bom. E ele geralmente é barato, ó, R$2,99. Vou levar esse mesmo. Atualizando aqui, peguei macarrão. Bastante macarrão aqui. E farofa, maionese, biscoitos, passateiro e leite. Miojo também, né, gente? Que a gente precisa de miojo. E agora eu peguei esse prato de tomate também. E até terminando de pegar as coisas. Acabou que eu nem tô gravando direito. Mas, enfim, eu peguei algumas coisas, carne. E em casa eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Porque é mais fácil. Porque agora eu tô sozinha aqui e tá sendo difícil pegar as coisas e gravar pra vocês ao mesmo tempo. Estou indo agora pro caixa, gente. Vamos pagar agora. Ih, minha primeira vestida. Ai, gente, quero nem ver quanto vai dar isso tudo. Em casa eu falo com vocês e mostro pra vocês direitinho. A Uber agora, tô esperando aqui e vou aqui pra fora. Do mercado, pra poder esperar, né? Enquanto o Uber não vem. Ai, só quero chegar em casa, gente. Tô cansadíssima. Eu estou mega cansada, porque eu vim do trabalho. Então, agora eu vou esperar o Uber aqui. E enquanto eu espero, aqui, olha só. Daí eu vou vendo, vou ver se já tá chegando, gente. Tô aqui ainda, esperando o Uber. Olha esse céu que lindo, gente. E pra completar, gente, o meu celular tá descarregando. Não sei o que eu vou fazer. Tomara que chegue logo. Gente, essas foram as coisas. Não foi muita coisa, muito assim, não. Mas, enfim, é o suficiente pra gente. Agora eu vou guardar tudo. Tudo, tudo, tudo. E depois eu vejo se eu mostro pra vocês. Gente, olha a minha cara de acabada. Eu estou mega cansada demais, porque eu fui fazer a compra sozinha, porque meu namorado tá trabalhando, minha amiga também. E daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as compras aqui em cima, pra eu mostrar pra vocês melhor o que eu comprei e essas coisas, entendeu? Então, eu vou mostrar, vou pegar e vou tirar toda a sacola e botar aqui em cima pra vocês verem mais ou menos. Já guardei algumas coisas, aí eu vou mostrar pra vocês assim, que é mais fácil. Eu comprei dois pacotes de arroz desse do Palmares. Se eu não me engano, tava 12 reais, tava barato. E comprei esse macarrão aqui de 1kg. Eu gosto muito dele, que é aquele mais grossinho. E ele tava baratinho também, acho que tava 4 reais. E, gente, comprei duas massas de tomate, dessa daqui que eu gosto muito, que é de manjericão. E essa de pizza. Comprei açúcar cristal, porque a gente prefere açúcar cristal, porque é um pouco mais saudável, né? E essa, eu comprei duas, geralmente a gente compra de 5kg, que dura uns 3 meses ou mais. Esses arroz também duram bastante, às vezes, não é só um mês, gente, às vezes dura mais, entendeu? E eu comprei um feijão vermelho, que eu sou apaixonada. Dois feijão preto. Feijão a gente cozinha de pouco a pouco. Então, a gente não come tanto, assim. A gente come todo dia, mas a gente cozinha pouco. É, comprei macarrão parafuso. Esse macarrão penne, que eu gosto muito também. Um macarrão de sopinho. Que é esse macarrão mais assim, ó. Esse macarrão tava na faixa de 3 reais. E essa canjiquinha já tinha aqui em casa. E uma farofa, gente, que eu adoro comer farofa com tudo. E daí, gente, comprei alguns leite. Leite a gente não toma tanto, então comprei só 6 caixas de ajudar. Não vai dar para o mês todo, mas a gente vai comprando aos poucos. Aqui são coisas que já tinha aqui, que eu deixei aqui aberto. Mingau, essas coisas que eu adoro. Tem mais arroz aqui ainda. E comprei um creme de leite, uma lata de leite condensado, que a gente nem usa tanto, só mais para bolo. E aqui uma lata de óleo, que já dá para o mês todo, praticamente. Aí tem mais coisa aqui. Eu não comprei tanta coisa, mas já é o suficiente para a gente ficar um mês. Porque eu como fora, geralmente. Então, aqui eu tenho aveia, que eu amo mingau de aveia. E farinha lata, gente, que eu também não vivo sem. Às vezes eu não janto e como mingau. Comprei alguns miojos, né? Que a gente tem que ter miojos em casa. Aqui eu comprei frango, carne moída. Tem a minha bucha ali, horrorosa, por exemplo. E algumas carnes, mas carne eu compro pouca, porque eu vou comprando aos poucos. Porque a gente não come muita carne. Eu não como carne. Eu estou comendo agora por causa da gravidez, mas é muito difícil. Então, eu não como tanto. Aí aqui eu comprei uma maionese Helms, que o Léo gosta de fazer sanduíche natural. Um ketchup, que ele adora. Requeijão. E bastante passatempo, gente. Porque para levar para o serviço essas coisas, eu comprei iogurte. Aí aqui tem batata. Essas coisas de legume, verdura e fruta, eu não gosto de comprar em mercado. Eu compro na quitandinha, aqui perto de casa. Então, eu comprei só algumas coisas só para hoje mesmo. Que é pera, que eu gosto muito. Banana, maçã. Entendeu? E daí depois eu vou comprando mais. Aqui eu comprei salsa, que eu amo fazer comida com salsa e tempero natural. Eu já tenho curry aqui, ó. Meus temperinhos, orégano. E aqui eu boto tinchu. E vou arrumar uns potinhos bonitos para eles. Mas enfim, eu uso muito tempero natural. Então, eu não compro esse sazão. Eu gostei. Aí eu comprei alho. E aqui eu comprei uns biscoitos. Meu Léo adora esse biscoito aqui. E daí eu comprei os biscoitos. Esse de roxinho também, ele gosta muito. E pão de forma para a gente comer. Já tem um pouco ali, mas eu comprei mais. E comprei também isso aqui, que é papel toalha, que eu estava precisando. Mais uma cartela de ovo. E com a dor de café, porque o Léo pediu. Ele gosta de fazer. E eu esqueci de comprar café. Lembrando nisso. Depois eu tenho que comprar. E daí, gente, também aqui, ó. Eu comprei papel higiênico, né? E daqui, comprei esse melão. Eu comprei na quitandinha também. Aí já tem um pouquinho de pão aqui. Aí eu comprei algumas coisas de higiene. Um creme para mim. Dois desodorantes. Um shampoo de Cicliment, caspa para o Léo. Sabonete, bem simples mesmo. E uma pasta de dente. Mais para a gente agora. Como que é aqui... Deixa eu virar a câmera para falar melhor para vocês. Olha a louça ali dentro da pinha. Para lavar, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui, só mora eu, meu namorado e minha amiga. São só três pessoas. Então, gente, a gente come... E como a gente trabalha fora. Eu trabalho fora. Meu namorado, minha amiga. A gente não para em casa. Então, a gente está comendo sempre na rua. Em restaurante. Igual vocês veem em todos os meus vlogs. Eu estou comendo no restaurante, lá no shopping. Mas eu faço comida em casa também. Mas eu como mais na rua. Então, a gente não tem necessidade de fazer uma compra. Uma compra gigante. A gente vai comprando aos poucos. Compra o necessário. Aí, depois, a gente vai comprando mais. E esse foi o vídeo. Eu quis mostrar para vocês. Para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como é essa nossa compra. Essas coisas. É tudo muito simples. Como vocês podem ver. Tudo da gente é simples. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí. Se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos como este. Fala aí que eu vou gravar mais vídeos assim. De casa, de compra, né? Mais de rotina, né? Eu espero muito que vocês gostem. Então, um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.